Essa questão da gestão que você acabou de mencionar da informação chegar da secretaria lá na ponta, na sala de aula ela talvez não seja só um problema do setor da educação, mas é um problema do setor público em geral muita gente propõe alternativas como vouchers ou administração de entes privados de escolas públicas você acha que é por aí? Você acha que pode dar certo algum mecanismo nesse sentido? Ou é possível em larga escala em redes enormes você criar bons mecanismos de gestão no setor público? Não acho que seja impossível eu não quero aqui advogar em favor assim, ser uma defensora inequívoca de voucher e charter schools ou qualquer coisa que valha por mais todo o Brasil mas a evidência que a gente tem na literatura ela aponta para um potencial acho que a gente poderia pensar e a gente poderia testar isso o governo do estado de São Paulo tem no seu pipeline uma ideia de PPP para escolas de tentar fazer uma parceria público-privada que traria o setor privado para a administração eu não sei se da parte enfim, da escola como um todo mas pelo menos da parte administrativa eu acho que pode ser um caminho a gente tem os estudos que olham não só para a gestão educacional mas para a gestão de serviços públicos em geral inclusive hospitais a evidência que é também incipiente é uma área que está muito no começo tem pouca evidência forte com experimento e tal mas o pouco que a gente sabe já nos mostra que uma lógica de gestão privada faria bem alguma dose de gestão privada faria bem ou seja medir seria a gente ter métricas claras objetivos claros pagar por resultado ou enfim alinhar incentivos aos resultados que são medidos e que são aferidos eu posso dar um exemplo aqui a gente as escolas públicas eu não sei se toda escola pública no Brasil em São Paulo eu sei que sim mas eu acredito que todas as escolas públicas no Brasil tem que ter um projeto político pedagógico que é basicamente o seu plano de metas para aquele ano letivo né se você tiver a curiosidade de ler esses planos quase sempre ele vai começar assim o objetivo da escola esse ano é formar cidadãos críticos né que é super legal assim ninguém vai discordar desse objetivo né nós queremos que todos os nossos alunos tenham oportunidade de aprender e que saiam daqui como cidadãos críticos mas como é que a gente mede isso e mais importante como é que a gente faz isso né o que é ser um cidadão crítico como a gente mede isso como é que a gente entende se no final do ano a escola chegou a esse a esse objetivo então eu não tô criticando o objetivo em si porque ninguém vai vai criticar esse mérito mas eu tô tentando dizer que é que é intangível demais né por quê? porque a gestão da escola pública brasileira não tem a lógica que a gente costuma ver por exemplo num aeroporto né como é que os aeroportos medem a sua efetividade quantos voos saíram na hora quantos voos chegaram na hora enfim sei lá tem métricas muito objetivas né de de resultado quando a gente fala em formar cidadão crítico isso não é objetivo então eu nunca consigo medir se a escola chegou no lugar que ela gostaria de chegar né então tem os os papers do Van Hinen e do Bloom né que são pesquisadores da London School eles mostram isso quando você tem um tripé aí que é meta medida meta e incentivo né quando você alinha essas três coisas parece que os resultados melhoram né quando eu digo parece que os resultados melhoram eu tô me referindo no caso da educação a correlações a gente ainda não tem muita evidência experimental nesse sentido é a gente tem faz tempo já que quem pesquisa em economia e educação diz publicamente que gestão talvez seja o principal problema tá como você tá aqui colocando e que talvez se você aumentar recurso simplesmente aumentar recurso e não dá um fim certo pra esse recurso um fim que vai ajudar na sala de aula você não vai talvez não tenha efeito porque enfim a gestão é ineficiente ou é mal feita ou sei lá o que o que que seria uma boa gestão e o que que em geral diferenciaria uma escola bem gerida que tem bons resultados a despeito dos recursos numa escola mal gerida o que que você acha em geral assim tem uma coisa muito diferente é uma coisa assim uma ideia grande de ideia ou são um conjunto de pequenas práticas então acho que não acho que a resposta tá no simples né quando você olha pra essas pra esses estudos que vão pensar na gestão micro não na gestão do sistema educacional como um todo mas da unidade escolar você vê que algumas coisas muito simples não acontecem por exemplo você tem material isso é uma verdade pra pras escolas públicas brasileiras você tem muito material que é produzido e que não é entregue para os alunos né ou não chega a escola efetivamente ou chega a escola mas não é entregue eles não não chegam as mãos dos alunos é a gente tem muitas escolas no Brasil que tem bibliotecas fechadas eu vi eu visitei é o absenteísmo docente eu visitei uma algumas escolas que não se tiravam os livros das caixas com medo dos livros estragarem eles ficavam guardados numa caixa lá num lugar que chamava biblioteca mas que não podia pegar os livros exato e tudo que a gente quer é que os livros estraguem de tanto que eles são usados né eu acho que é essa a ideia é absenteísmo docente que também é um tema de interesse meu e pesquisa é os professores apresentam uma taxa de absenteísmo bastante elevada né isso na escola pública isso não é um privilégio do setor educacional também no setor de saúde é assim né porque a gente tem práticas de RH que são frágeis né então a punição eu conheço bastante as regras da rede estadual de São Paulo mas a punição por falta ou pela falta indiscriminada ela é muito pequena né ou seja você tem muitas oportunidades de faltar e tal isso atrapalha muito a rotina da escola né quando o professor falta dificilmente você vai conseguir um substituto que enfim um professor que está disponível naquele mesmo dia horário e que leciona a mesma disciplina e que vai conseguir continuar a aula do ponto onde o outro professor parou enfim em geral o que vai acontecer é que aquela aula vai ser perdida isso é algo que você não vê acontecer no setor privado né o professor que falta com muita frequência ele é dispensado em geral né então não acho que a resposta esteja em alguma coisa muito diferente assim eu acho que é só uma questão mesmo de ter uma mentalidade mais de administração escolar a gente tem o setor educacional ele é bastante ideológico né acho que essa é uma questão que a gente precisa melhorar na formação né ideológico que sentido no sentido de que a gente talvez as pessoas tenham as suas verdades de como a escola deveria funcionar e né sem sem muita sem muito embasamento em evidência né sem muito embasamento científico a gente usa muito pouco as evidências que a gente tem a gente vê cada vez mais isso acho uma coisa que está melhorando mas a gente vê muito pouco ainda as pessoas tomando decisão com base em evidências e mais naquilo que elas acham que vai resolver o problema da violência escolar do aprendizado do aluno do clima da evasão né por exemplo a discussão sobre sobre progressão automática ou progressão continuada que é uma política antiga enfim o Brasil fez isso porque a gente reprovava demais e reprovar demais significa tirar as pessoas da escola né de tanto reprovar os alunos evadem os professores e pode ser que isso seja um problema mas eu vejo os professores discutirem a progressão continuada como o problema da educação pública atualmente o aluno não tem incentivo a estudar porque enfim ele vai ser ele vai passar de ano né ele vai ser promovido e tal será que é isso mesmo a gente não a gente não conversa a evidência que a gente tem com a formação do professor e com a implementação de política de política de política de política de política